A Academia Focus recebeu em mais um ano o nadador Gustavo Borges, que se reuniu com alguns empresários da região para apresentar a sua metodologia de natação. A Focus já oferece esse novo método há cerca de seis anos. A técnica criada pelo professor William Urizi de Lima, ex-técnico da seleção brasileira, melhora o processo de ensino da natação e pode ser aplicada a academias, clubes e escolas. Crianças a partir dos seis meses já podem começar o aprendizado. O projeto é fruto da experiência acumulada durante os mais de 20 anos de carreira de Gustavo Borges e de sua equipe. Para ele, um sonho realizado. Sem dúvida nenhuma é um grande sonho, porque quando eu parei de nadar eu tinha que buscar algo que me realizasse profissionalmente. Inclusive um dos grandes fatores que me levaram a medalhas olímpicas, pan-americanas, seja lá o que for, foi exatamente o fator realização. Então realização está no topo da pirâmide da minha motivação ali, realizar profissionalmente. E no caso a metodologia ela me trouxe muito isso. A gente lida com pessoas, a gente lida com clientes, com pessoas que estão dispostas a investir na água, na natação. E quando a gente pensa nos alunos, que é realmente quem a gente acaba impactando lá no final, é muito prazeroso isso. Construir um trabalho que impacta na vida das pessoas em si. E isso não tem como você ser uma retribuição maior disso. Gustavo explica que um dos diferenciais da metodologia é a divisão por idade e nível de aprendizagem, o que possibilita o aproveitamento melhor da técnica. Conforme o aluno desenvolve suas habilidades, ele parte para outro nível. Neste momento acontece a troca de toca. Para as crianças o grande benefício é ter uma forma de aprendizado estruturada, que a partir dos professores eles podem aprender a nadar de uma maneira adequada. A gente tem um direcionamento para que isso aconteça, nas formas de fichas de avaliação, na ficha do professor, nas ferramentas de trabalho, de estratégias de aula, calendários e tudo mais. Para que eles possam, cada vez mais, se aproximar mais do aluno e mostrar uma forma bacana e divertida de nadar, de aprender a nadar. Então isso tem um impacto direto. Na prática, a metodologia traz muitos benefícios, tanto aos alunos como para os professores. Os boards trabalham desde bebezinho até a parte adulto. Então, assim dá para conseguir um padrão, desde quando a criança, a partir dos seis meses, até senhoras com mais idade, que nunca até mesmo nadaram. Então o que eu poderia dizer em questão da metodologia do Gustavo Borges, é que ela traz, enriquece muito o nosso trabalho, facilitando e deixando os professores com uma visão muito mais ampliada no que passar, no que fazer. E está podendo melhorar a cada dia mais os nossos alunos. Porque a cada determinado tempo são feitas avaliações e os pais têm como estar analisando o que essa criança fez e o que essa criança evoluiu com o passar do tempo. O campeão olímpico também falou sobre o crescimento da natação no Brasil. A nadade continua. Lógico que quando você tem resultados muito expressivos, e a gente tem visto aí o César, vários atletas ganhando medalha, o Tiago. Você vê que mesmo eles, em algum momento ou outro, tiveram dificuldades até no apoio e tudo mais. Lógico que eles estão no topo ali da nossa estrutura em termos de natação brasileira. Mas muita gente sofre com isso, muita gente tem dificuldades e faz parte do esporte isso. Eu acho que evoluiu muito na época que eu nadava, de 20 anos atrás. Parei de nadar há 6 anos e foi uma evolução tremenda que aconteceu no esporte, não só em termos mundiais, mas em termos do Brasil de desenvolvimento. Mas ainda assim a gente precisa caminhar muito. Para a gente ser um país olímpico, um país com uma cultura esportiva, a gente precisa investir em estrutura, investir em educação, educação esportiva. E investir em uma cultura que traga as pessoas para o esporte, de uma forma geral. Não no alto rendimento, mas com uma cultura esportiva no dia a dia, de caminhar, de fazer exercício, de se alimentar melhor, de buscar saúde como objetivo e tudo mais. Talvez então precisasse que outras pessoas também tivessem uma ideia como essa, dessa nova metodologia? Eu acho que é uma contribuição, eu acho que sim. Eu acho que vai um pouco além disso, eu acho que são ferramentas e trabalho que está mais a cargo de governos, de empresas, com capacidade de divulgação para isso. A gente tenta fazer a nossa parte, eu acho que é um primeiro caminho, é um passo, e a gente tem feito a nossa contribuição nesse setor. Aos que tem medo e ainda não se arriscaram a aprender a nadar, Gustavo dá uma dica para perder esse medo de água e aproveitar os bons momentos da prática da natação. Olha, o medo de água é uma coisa que acontece bastante, isso existe, né? Você tem um trauma de água, ou por receio mesmo de entrar numa piscina, ou de ter tido uma experiência traumática dentro da piscina. Então a dica que eu tenho é o seguinte, procure uma academia, um clube, um professor que seja adequado, faça a sua aula, entre com confiança, sinta-se à vontade dentro dessa piscina, desse local que você escolher, e aprenda a nadar. Natação é divertido, natação é bacana. Não só vai perder o trauma da água, que é a primeira barreira, como também desenvolver aí, quem sabe, até nadar os quatro nados. Tchau, tchau.